Olá, boa tarde para vocês, estamos ao vivo agora nos estados que seguem o horário de Brasília, a votação está encerrada, mas em Mato Grosso faltam ainda alguns minutos para o fechamento das sessões eleitorais e o jornalismo da TV Centro-América continua na cobertura das eleições 2018. Até agora, 20 pessoas foram detidas em Mato Grosso por crimes eleitorais. O Leandro Trindade está num dos maiores colégios eleitorais, a Escola Presidente Médici. Como é que está o movimento a partir de agora, já se aproximando das 6 horas da tarde, aliás, das 5 horas? Pois é, Marina, o movimento por aqui é tranquilo. Ficou um pouco mais intenso depois das 4 horas da tarde, algumas pessoas chegaram até correndo, mas de 15 minutos para cá ficou bem tranquilo. O tempo de demora na fila aqui na Escola Presidente Médici é de pouco mais de 10 minutos. Foi uma votação por aqui tranquila, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. No estado de Mato Grosso, até o momento, 13 urnas, segundo o balanço apresentado pela Justiça, apresentaram problemas e precisaram ser substituídas. Eles classificaram isso como um número insignificante diante da quantidade de urnas usadas nos 141 municípios do estado. 20 pessoas até agora confirmadas foram detidas pela polícia, 8 por crime de boca de urna, o restante por desobediência. Entre os presos confirmados, 3 candidatos, uma candidata em Cuiabá, um candidato a deputado em Nova Xavantina e a Justiça Eleitoral confirmou a prisão de um terceiro candidato, mas ainda não divulgou o nome dele e nem em qual cidade ou por qual crime ele acabou detido pelas equipes da Polícia Militar e da Polícia Federal que fazem a força-tarefa desta eleição. Agora aqui no Presidente Médici, tocou o sinal de 5 horas, o pessoal vai saindo, daqui a pouco Marina, eles fecham o portão por aqui e a votação estará encerrada. Obrigada Leandro, acabei de olhar o relógio exatamente às 5 horas da tarde, portanto, oficialmente encerradas as votações em Mato Grosso. Obrigada Leandro pelas informações, você viu que a movimentação foi maior na última hora, porque muita gente deixou para votar no fim da tarde. Vamos para Rondonópolis conversar com a Lorena Segala. Fechamento tranquilo aí das sessões, Lorena, onde é que você está? Boa tarde Marina, boa tarde a todos. Olha, aqui em Rondonópolis, durante o dia todo foram votações aí tranquilas, né? Nós estamos aqui em um dos maiores colégios eleitorais da cidade, como a gente pode perceber o movimento ainda é grande, o pessoal ainda está enfrentando um certo tipo de fila, já são 5 horas, os portões já fecharam, quem está aqui dentro da escola vai conseguir votar, mas ninguém mais entra, né? A votação por aqui foi tranquila, não teve nenhum preso por crime eleitoral, apenas vários santinhos em frente às escolas foram jogados, né? A população reclamou bastante disso, também um movimento tranquilo por aqui até o momento, Marina. Obrigada Lorena, pelas informações, a gente viu aí, enquanto você falava, uma mesária entregando essas senhas, portanto, quem estava já dentro do colégio vai votar com essas senhas. Agora os portões fechados e ninguém mais pode entrar. Obrigada pelas informações, a gente está com a cobertura ao vivo, falando exatamente no último minuto, quando fechou o horário oficial das eleições em Mato Grosso. Repetindo, quem ainda está lá dentro do colégio, em Rondonópolis, vai votar ainda por meio de uma senha. Em Tangará da Serra, a gente vai conversar com o Danilo Moreira. Danilo, como é que foi o dia por aí? Oi Marina, muito bom dia, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Por aqui a movimentação foi super tranquila, viu? De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, aqui foram 199 sessões distribuídas em 33 locais de votação. Alguns eleitores disseram ter dificuldades para votar para presidente, mas aí, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, apenas uma única urna apresentou defeito aqui na cidade e foi trocada imediatamente, sem comprometer o andamento da votação. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral também, um outro ponto para se destacar aqui para Tangará da Serra é sobre a limpeza das ruas e avenidas da cidade. Não teve quase nada de santinhos aí jogados pelas ruas e avenidas. Nós procuramos também a polícia militar aqui da cidade e não houve registro de pessoas presas por crimes eleitorais. Marina? Obrigada, Danilo, pelas informações. Lá em Tangará da Serra, mais cedo, a Nayana Bricá acompanhou a movimentação dos eleitores com alguma dificuldade, inclusive na hora de escolher os candidatos. Isso se repetiu também em algumas cidades. Olha só. Em Tangará da Serra, o movimento é tranquilo nas sessões eleitorais. A cidade tem 33 locais de votação, mas alguns eleitores reclamam de problemas nas urnas. Eu digitei todos os candidatos e tive o tempo de apertar confirma. Quando eu votei para presidente, digitei o número do presidente. Antes de eu confirmar, a máquina já finalizou o meu voto. Não deu tempo de eu confirmar o presidente que eu queria. Segundo a justiça eleitoral, cinco casos como este aconteceram aqui em Tangará da Serra. Todos eles foram registrados e serão investigados. Quase 66 mil eleitores devem votar este ano na cidade. Mais de 400 são indígenas e votam nas aldeias Nova Esperança e Rio Verde. Bom, gente, em nota, o Tribunal Regional Eleitoral disse que é falsa a mensagem que circula na internet de que os votos de um dos candidatos a presidente não estão sendo processados. O que acontece é que muitas vezes, segundo o TRE, o eleitor tem uma certa ansiedade em votar. Mas que a urna tem uma ordem de votação que precisa ser respeitada. Muitas vezes, o eleitor quer digitar primeiro o número de presidente e aí acaba votando só na legenda. E mesmo quando ele, antes de aparecer a foto do candidato, aperta o botão confirma, os votos estão sim sendo computados, segundo o TRE. Aliás, o que mais tem se notado nessas eleições, durante todo o processo eleitoral, é o aparecimento das fake news. Por isso, no G1 tem uma parte específica só para explicar para o eleitor, esclarecer o que é fato e o que é fake, ou seja, o que é notícia falsa. E uma delas nós recebemos aos montes hoje pelo WhatsApp, certamente você também deve ter recebido aí no seu WhatsApp. É a notícia de que apertando a primeira tecla, número 1, já apareceria a votação para o candidato Haddad, do PT. Aqui, ó, tem inclusive a divulgação do TSE, dizendo que é fake, é mentira essa notícia, que foi um vídeo que foi manipulado. A justiça eleitoral disse que é falso e que aqui, ó, esse é o vídeo que aparece, você deve ter recebido. E aqui embaixo, gente, tem a explicação completa de um técnico de edição, explicando como é que é feita essa montagem em vídeo, ou seja, ainda tem muita gente que perde tempo produzindo essas fake news, essas notícias falsas. Acessa lá, g1.com.br barra MT, lá tem tudo sobre as eleições de 2018, daqui a pouquinho a gente volta para lá, tá bom? Para o nosso site. Agora, a gente vai falar de outros problemas que aconteceram durante o dia em Cuiabá e Varzegrande, aqueles relacionados à biometria. A Yanara Garcia acompanhou. Aqui em Cuiabá, em várias sessões eleitorais, como essa no ginásio de esportes Aessin Tocantins, eleitores enfrentaram filas enormes por causa de lentidão em algumas urnas e problemas de identificação biométrica de algumas pessoas, principalmente idosos. Nesses casos, foram digitadas as datas de nascimento dos eleitores e a liberação foi feita com a biometria de mesários e presidentes de sessões. Identificação lá do dedinho, deu certo? Não, não deu. Ela estava dando um problema lá. Aí depois ela mandou eu votar, certinho. Tive que passar vários dedos, experimentei, e aí tudo bem, aí já foi, já. Atrasa só um pouquinho, forma a fila, mas está assim mesmo. Vai embora, vai que vai, está ótimo. Em Mato Grosso, menos da metade dos eleitores tem identificação biométrica e aqui em Cuiabá, as duas formas são aceitas. Outra dificuldade para algumas pessoas foi localizar a sessão. Por causa do resoneamento, muitos postos foram fechados e os eleitores foram encaminhados para outras localidades. A vez que eu voltei era aqui, agora já não consegui achar mais. Aí eu não estou sabendo onde que está sendo. O número não está batendo? Não. Eu acredito que no segundo turno, né, para rever isso aí, para ver onde é que está ali o gargalo, tudo, para melhorar, né? Não dá, né, para demorar tanto tempo assim para votar. Sem dúvida. Bom, gente, vamos aqui agora no nosso G1. Falei que a gente ia voltar daqui a pouquinho no G1 MT. Tem uma cobertura especial sobre as eleições. G1.com.br barra MT. Um dos candidatos que foram presos, inclusive hoje, que o Leandro Trindade citou agora há pouco, lá de Nova Chavantina, é Manuel José da Silva, do PR, o Branquinho. Ele foi preso, além dele uma outra vereadora e um ex-deputado, também foram presos fazendo boca de urna em Mato Grosso. Ele foi preso lá em Nova Chavantina por corrupção eleitoral. Lá no nosso portal também, quero voltar aqui, ó. Se você entrar no g1.com.br barra MT, você vai começar a acompanhar, a partir de agora, daqui a pouquinho, já, minuto a minuto, a apuração dos votos, ok? Em Mato Grosso. Já está tudo aqui, ó. Arthur Nogueira, Mauro Mendes, todos os candidatos, Pedro Tax, Wellington. No nosso site, g1.com.br barra MT, você vai acompanhar minuto a minuto. Nossa equipe também já está lá, ao vivo, para trazer essas informações. A previsão é de que acabe às nove da noite a apuração e você vai ter todas as informações aqui na TV Centroamérica, acompanhando as eleições 2018. A CIDADE NO BRASIL 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 Para você que estava ligado aí no...